Eles são todos de Minas, John, Fernanda Takay, Ricardo Coctus e Xande Tamietti e fazem parte de uma das melhores bandas formadas na última década, Pato Fu. A receita de sucesso desse grupo, muita criatividade, talento e uma saborosa mistura de estilos. Um blend mesmo, que vai do instrumental eletrônico a canções melódicas. É isso mesmo, John? É um pop rock? É meio difícil até de se definir o som, mas o que a gente pensa é que a gente está fazendo música sem se preocupar muito com rótulos. Acho que desde o início da banda a gente se propôs a isso. Fizemos um primeiro disco que se chamava Roto Music, de líquido fica pum. Esse trava-línguas assim é mais ou menos um rótulo de música misturada. E estamos fazendo isso até hoje. Eu acho que como a gente é esse som meio misturado, a gente tem uma carreira ascendente, mas não é aquela coisa de repente você vende um milhão de cópias, né? E a nossa ideia é justamente essa, de ter uma carreira longa e consistente. Bom, e agora esse quarto disco, vocês estão comemorando o primeiro disco de ouro, é isso, da banda? Pois é, no nosso quarto disco a gente teve a felicidade de fazer a mais longa turnê da nossa vida, que até agora, só até agora, 110 shows em menos de um ano, né? E a gente deve fechar a turnê com 125 shows, mais de 100 mil cópias vendidas. Acho que é um presente pra gente, o público hoje em dia já escuta as nossas músicas no rádio, isso faz uma diferença bem grande, por isso, Pato Full tá vendendo aí bastante. Compararam a Rita Lee a você há um tempo atrás, né? A banda aos mutantes. O que você acha dessa comparação? Ah, é muita honra, né? De ser comparado aos mutantes, apesar do que a nossa maior influência mesmo, assim, musical, foram os anos 80. Mas, acho que principalmente a imprensa especializada, quando vai falar de um novo artista, cita algumas referências e citaram os mutantes como um som parecido, acho que mais pela variedade, diversidade, né? musical, do que mesmo por a gente querer soar como os mutantes. É porque no início de carreira a gente era um trio, e eu cantava, e eles também eram um trio, né? Diverso, com músicas de todos os estilos, e a Rita cantava. E eu adoro a Rita Lee, assim, e fico muito feliz. Mas eu não quero imitar a Rita Lee, mas sem querer. Você tem uma voz bem doce, né? Ah, eu me considero assim, não me considero uma grande cantora, acho que eu funciono bem dentro da banda. Eu sempre falo, se eu estivesse em carreira solo, eu não estaria aqui dando entrevista pra você. Será? Será? Será, Ricardo? Não, eu acredito que estaria, sim. Eu acho que sim, a Fernanda tem uma voz doce. E o que é mais legal de estudo, assim, que as pessoas falam, poxa, você ouve o Ebersch Verna cantando, em qualquer lugar você sabe que é ele. Acho que quando você ouvir a Fernanda cantando, você vai saber que é ela. E isso é interessante, é personalidade, né? A Fernandinha, pra quem não sabe, é casada com o John há três anos, não é isso? E como é que vai o casamento? Vai bem, assim, a gente tem a oportunidade de viajar junto, né? De estar sempre junto, porque os outros reclamam justamente que, ah, não vejo minha namorada, minha mulher e aquela coisa. E a gente tenta separar bastante, quando no palco ou, né, nas atividades profissionais, a gente não tá o tempo todo de mão dada, dando beijinho pra lá e pra cá, é mais, tô trabalhando aqui. Mas estão sempre juntos. A diferença é que a gente entra no mesmo quarto depois do show, sempre. Diga, é você, o motivo pra tudo estar aqui. Eu queria só falar uma coisa, me deixar um recado, assim. O Pato Foi é uma das bandas que mais tem internautas, as pessoas ligadas à internet, assim. A banda que tem mais gente trabalhando, né, pela banda, pelo sucesso da banda. Além da nossa página oficial, a gente tem uma cooperativa virtual de fãs, que acho que é uma coisa inédita. Tanto no Brasil, quanto pra banda de fora. Sete ou oito páginas não oficiais se uniram, compraram um domínio virtual, que é o patofans.com.br. E através desse endereço, você fica sabendo praticamente de tudo da nossa vida, assim. Desde relatório de shows, cifra de música, foto, histórias super pessoais. Às vezes até eu me espanto com as coisas que tem lá, mas é uma dica pra vocês aí.